E como nós já destacávamos aqui, vem crescendo a defesa pelo voto impresso no Brasil, inclusive com discussão dentro do Congresso Nacional. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a jurista, deputada estadual aqui em São Paulo pelo PSL, Janaína Pascoal. Tudo bem, doutora? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Como vai? Eu que agradeço a honra do convite, cumprimento todo o pessoal da Jovem Pan, todos aqueles que nos acompanham. Eu posso fazer um comentário sobre a CPI antes? Pode, à vontade, claro. É, eu fico, veja, eu tenho criticado a forma como o presidente encara a doença, entendo que ele não deve gerar aglomerações, foi uma das primeiras a levantar essa questão já no início da pandemia, mas é impossível deixar de ver essa CPI como um palanque daqueles que querem, de alguma maneira, se viabilizar para concorrer à presidência da República ou os respectivos governos dos seus estados. Querer dizer que a polícia deve encerrar comemorações, prendendo as pessoas é algo tão autoritário, tão autoritário e tão fora do contexto do Estado Democrático de Direito, que, a meu ver, esse tipo de intervenção só torna mais explícito o foco dessa tal CPI. Vejam, a fala do presidente agora no final me pareceu uma fala racional. Não consigo entender por que o presidente da República segue com esse comportamento rebelde, mas daí a querer que a polícia prenda as pessoas, daí a querer ir para a passão, para, vamos dizer assim, enquadrar o presidente, chamar novamente o ministro que está iniciando o seu trabalho frente à pasta, para constrangê-lo, essa CPI é uma perda de dinheiro público, de tempo dos parlamentares, da imprensa. Então, eu quero só fazer esse registro, porque já que a gente começou e eu estava acompanhando, eu fico muito revoltada. Essa é a palavra que eu gostaria de utilizar, não como deputada, como cidadã. Eu fico revoltada com essa CPI à técnica, ou seja, contra a técnica, essa CPI à científica, porque já tem um consenso ali estabelecido. Eles não estão ali para ouvir, eles não estão ali para debater, eles estão ali para constranger quem está no governo Bolsonaro. E eu não sou, todo mundo sabe, uma bolsonarista. Agora, a gente tem que ser justo. Então, essa é a primeira consideração que eu teço. Com relação ao voto impresso, se os senhores resgatarem o que eu falei no passado, muito antes de Bolsonaro se anunciar como potencial candidato à presidência da República, eu sempre defendi o voto impresso, eu sempre defendi, inclusive em sala de aula, como uma forma de nós garantirmos a democracia. Eu lembro de uma das eleições, é difícil lembrar o ano exatamente, quem eram os candidatos, mas que houve um tal QG no Tribunal Superior Eleitoral, um grupo pequeno de pessoas ficou trancafiado para fazer a apuração, e aí, repentinamente, saiu o resultado. Eu não me recordo agora que ano foi isso, mas foi algo muito revoltante, e, coincidentemente, eu estava dando aula de Direito Eleitoral num curso de pós-graduação, e eu havia acabado de ministrar uma aula mostrando que a eleição precisa... A apuração dos votos precisa acontecer de maneira pública, precisa acontecer passo a passo, né? E o que ocorreu naquele momento foi algo que subverteu toda a legislação eleitoral, porque, se eu não me engano, 30, 40 pessoas ficaram trancafiadas num tal QG, e, repentinamente, nós tivemos o resultado, né? Neste ano, inclusive, houve uma coisa estranhíssima, porque eles mudaram o horário de verão, então, computaram os votos de uma região em momentos diferentes dos votos da outra região, e, repentinamente, havia o resultado, né? Então, não é que eu não confio, não é que eu levanto tese de que há fraudes, não é nada disso, é que eu entendo que todo instrumento de segurança, para que nós possamos ter confiança no resultado da apuração, todo instrumento de segurança é bem-vindo, então, eu não consigo compreender essa resistência. Ah, mas é caro, é caro. Gente, desculpa, o dinheiro público que é gasto para manter esses partidos, que são feudos, pequenos feudos, que, quando unidos, formam cartéis, acho que o maior cartel que nós temos no país é o cartel dos partidos. O dinheiro público que é gasto com isso, poderia ser investido na garantia de maior segurança para o play. E eu tenho clareza que essa garantia não vem beneficiar nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem quem quer que venha se candidatar. Essa garantia vem favorecer a cidadania. Então, eu sou defensora, sim, do voto impresso, não sou deputada federal, se fosse, votaria favoravelmente. Com isso, não estou aqui colocando em xeque a palavra dos ministros, do Supremo ou daqueles magistrados todos que trabalham na justiça eleitoral. Não estou aqui discutindo os pleitos anteriores. Estou defendendo que nós adotemos um instrumento de maior segurança para as eleições futuras. É isso. Deputada, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Bem-vindo ao jornal. Somos dois revoltados com a CPI circense, mas vamos tratar do assunto principal aqui. O G1 noticiava que o PSDB dizia que não era possível auditar o sistema do TSE e pedir o voto impresso. Isso em 2015. A eleição a que a senhora se refere, se eu não me engano, é a de 2014. O João Moedo, por exemplo, do Partido Novo, também tem vídeo dizendo da importância de ter um voto impresso. O mundo inteiro tem esse mecanismo e nenhum país tem o modelo que o Brasil tem. E nós temos, de repente, que acreditar na palavra do ministro Barroso, que agora virou garoto propaganda da criatura do próprio TSE, dizendo que temos que confiar naquilo que eles dizem. Enquanto isso, muita gente mudou de opinião, não a direita. Não é porque estão preocupados com a eleição do ano que vem. É uma bandeira de uma década já. Enquanto isso, nós estamos vendo essas pessoas mudarem de ideia. A que a senhora atribui isso, deputada? Por que que, de repente, eles agora resolveram que o voto impresso não é mais adequado só porque o Bolsonaro está pedindo? Constantino, é que a imprensa não cobre a Assembleia. Entendeu? Se a imprensa cobrisse a Assembleia de maneira detalhada, perceberia que PSDB, PT, Novo, Rede, entendeu? Eles são todos parte de uma coisa só. Basta olhar as eleições que estão acontecendo dentro da Assembleia para a presidência e vice-presidência das comissões temáticas. O Novo tem quatro deputados. Tem várias, acho que ganhou duas vice-presidências. Se eu não estou equivocada, duas presidências. A Rede tem uma deputada. Ganhou duas vice-presidências. O PT se diz oposição. Desde sempre tem presidência de comissão, tem a cadeira mais importante na mesa. Então, assim, quem para para refletir esses sinais vai compreender que eles são todos parte de uma coisa só. Entendeu? A dificuldade que a gente tem, eu digo a gente porque eu me considero oposição a esse todo, é que o bolsonarismo, ele não ouve, entendeu? Ele não... O bolsonarismo raiz, ele é muito fechado. Então, a gente fica... E muitas vezes insiste em comportamentos inadequados, entendeu? Então, a gente fica numa situação difícil até para defender, sabe? Então, a minha situação hoje é de um isolamento quase absoluto, Constantino. Entendeu? Porque eu não me encaixo nesse pessoal que se declara bolsonarista e que aplaude qualquer coisa. Não consigo, não dá, né? Tem coisas irracionais que não podem ser aplaudidas. E nessa massa amorfa, né? Onde eu coloco PT, PSDB, Rede, Novo, Novo, não tem nada de novo. O Novo é o PSDB com outra roupa, entendeu? Com sapato lustrado. E aquele centrão clássico que acaba ficando próximo de quem está no poder, né? Ou de quem está com mais chances de permanecer ou ganhar o poder. Então, nós estamos num momento muito delicado, né? O país atravessa um momento muito delicado, de uma frente ampla mesmo se formando contra o Bolsonaro, né? Um bolsonarismo tacanho, desculpa falar desse jeito, fechado, que não consegue enxergar aquelas pessoas que efetivamente defendem valores, entendeu? Mas que não vão se dobrar ao autoritarismo, né? A três filhos que podem ter seu papel, mas que não tem estofo. Não tem, desculpa, não tem estofo, né? Para dar um norte para o país, para querer coordenar pessoas que têm substância. Então, no lugar deles aproximarem essas pessoas, e eu sou uma delas, mas há outras, entendeu? Eles afastam, porque são pessoas que eles não conseguem dominar, entendeu? Então, assim, nós estamos num momento delicado, num momento difícil, né? Só o que eu posso dizer, posso fazer, na verdade, é expor o que eu enxergo, Constantino. Eu não tenho poder para mais nada. É apenas expor o que eu enxergo. Então, essas pessoas estão, sim, formando essa tal frente ampla. Estão, sim. Hoje, eu converso com lideranças partidárias, eu converso com pessoas que foram completamente anti-PT, anti-Lula, que apoiaram impeachment, apoiaram Lava Jato, e eu ouço estar recida essas pessoas dizerem, ah, mas não é tão ruim assim, mas Bolsonaro é pior. E quando eu pergunto para essas pessoas, mas e se chegar lá em 22, Bolsonaro contra Lula, o que você vai fazer? Algumas dizem, vou anular, mas muitas, creiam vocês ou não, dizem assim, ah, não, eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. O Lula já aprendeu, ele passou por muita coisa. Então, essa frente ampla está se criando, entendeu? Eu não me encaixo nela, mas eu não vou ficar negando uma realidade que eu estou vendo, né? Perfeito. Por dentro e por fora. Deutado, olha, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. A gente vai seguir a CPI que está começando nesse momento. eu fico com o convite para a senhora voltar sempre aqui. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Fiquem com Deus. Saúde. Igualmente.